Eu falei pra você não clicar, né? Já que você clicou, você não devia fazer a maior torre de copos do mundo. Nossa, deu um trabalho pra pegar tudo depois. Venta, 91, 92. 92 copinho aqui, velho. Tá ventando. Então, eu não vou me atrever a fazer isso aqui fora. Eu vou lá dentro pra fazer. Daí, na base da impaciência, eu comecei a fazer uma torre de copos absurdamente grande. Onde eu tava com a cabeça, mano? Obviamente não ia dar certo. Daí, eu continuei fazendo até cair a ficha que não ia dar copo o suficiente. Então, eu tive que fazer uma torre bem menor. E também faltou copo, então eu tive que pegar uns copos um pouquinho mais. E toda hora, caiu um pedaço dessa torre. Daí, cara, tava dando tudo certo. Parecia que eu ia terminar até cair tudo de novo. Nessa hora, eu já tinha desistido da vida, já de tudo. Mentira, eu tentei de novo. E consegui, olha que felicidade. Só que do nada, eu inventei de fazer outro. Só que nesse meio tempo, a torre cai. Ai, Vague High. Ai, minha cara de quem não entendeu nada. Tá começando o quiz do Gugu. Responda corretamente, senão eu destruirei as torres. Primeira pergunta. Quantos seguidores eu tenho no Tik Tok? 4 milhões. E? 4.3. Errou! 4.2. Responda corretamente. Qual Tik Toker famoso me segue de volta? Tik Tokari. Puta merda, velho. Outro. Sou Cleber. Outro. Júlio. Que bosta, velho. Que merda. Essa torre foi poupada. Mentira. Eu espero pelo menos ter entrado no Guinness Book. Porque senão não valeu a pena. E aí Legenda por Sônia Ruberti